Por cima do... Como é que cheiras? Cheiras, ou seja... Não é que em cima esteja um marco? Não. É um marco que está por aí ao longe. Pô, é um marco que está por aí ao longe. Mas depois não dava para passar que íamos tê-lo à frente. Do caminho de Santiago. Pois, fizemos isso e viemos para trás. Agora não sei se foi aqui ou ali. Ali não está fechado. Há um que está fechado. Vai dar merda.